O objeto lançado ao ar desenvolve uma trajetória descrita por, está ali, onde y é a altura em metros. Qual foi a altura máxima em metros atingida por esse projeto? Galera, ele pediu o quê? A altura máxima, correto? Se ele quer a altura máxima, galera, a altura é o y, não é? Então, ele está pedindo o y do vértice. Tudo bem, irmão? Ele está pedindo o y do vértice. Está aí, olha. y do vértice. A formulazinha para o y do vértice é menos delta por 4a, ok? A formulazinha é menos delta por 4a. Você também pode fazer achando o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e depois substituindo aqui, está legal? O valor do x. Só que esse caso você faz quando esses caras forem pares. Nesse caso, o a e o b não são pares, faz pelo delta, tudo bem? Então, vamos lá. Vai ser o quê? O y do vértice? Menos o delta. Quem é o delta? b ao quadrado menos 4ac, né? Então, vamos lá. Quem é o b? Menos 3 ao quadrado. menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é 9, ok? Dividido por 4 vezes o a, que é 4 vezes menos 3. Tudo bem? Agora, vamos fazer a continha aqui, vem comigo. Menos 3 ao quadrado, galera, dá 9. Menos com menos é mais. 4, então, aqui vai dar mais, né? 4 vezes 3, 12, vezes 9, 108. Sobre 4 vezes menos 3, que é menos 12. Menos com menos dá mais, né? Então, já pode deletar. 108 mais 9 dá 117, divididos por 12. Na hora de dividir aqui, galera, para encontrar a resposta, você vai olhar para onde? Para a resposta. A resposta, o primeiro número, 6, 7, 8, 9 ou 1, né? Então, aqui, quando você for dividir, só pode ser 6, 7, 8 ou 9. O 1 já está fora, né? E aí, vai dar quem? Vai dar o 9, né? E aí, tu nem precisa continuar com a conta. Qual é o único que começa com 9? Letra D, marca o V da vitória e vamos embora. 9,75. A conta deixa para fazer em casa. Na prova, marca ali o D e vá ser feliz. Show de bola?